A Lady Ellen participou de uma campanha com a Kawai no festival Salve o Sul no Allianz Parque em São Paulo nesse final de semana e quem viu diz que ela se saiu muito bem entrevistando os famosos, as personalidades ali. Porém uma outra narrativa também entrou em questão porque ali no seu momento de lazer, curtindo um pouco o camarote ela encontrou com a Yasmin Bruni, com a Pocah e ficou ali curtindo com elas duas. Só que em um determinado momento alguém filmou uma interação entre Pocah e Yasmin onde a Lady Ellen fica na parte de trás como se tivesse sendo excluída da interação. Gente, esse vídeo tem 30 segundos e já foi o suficiente para dizerem que a Lady Ellen está sendo ali preterida que está sendo chaveirinho da Yasmin, que está sendo ignorada. Enfim, criaram toda uma narrativa tosca baseada num vídeo de 30 segundos onde de três pessoas, duas estão interagindo, outra está atrás aguardando ali, curtindo o show fazendo qualquer outra coisa, como uma pessoa normal. Mas mesmo assim isso foi suficiente para colocar a Lady Ellen ali no trading top porque segundo o Twitter a Lady Ellen está sendo escanteada pelo Yasmin Bruni. Eu acho o seguinte, as pessoas querem se agarrar a uma narrativa que foi criada dentro do programa de que a Lady Ellen fica ali dando moral só para camarote. Não tinha essa narrativa? Estão trazendo essa narrativa agora para fora do programa e não querem desapegar de jeito nenhum porque Yasmin de alguma forma vai deixar a Lady a ver navio, vai deixar ela escanteada, não vai ser amiga da Lady. Essa narrativa que foi criada dentro do programa, as pessoas não querem abrir mão dela e estão trazendo para fora e vão tentar perpetuar ela durante muito tempo aí. Mas só que nesse vídeo de 30 segundos não dá para ver nada disso. Só mesmo o pessoal querendo pegar no pé da Lady porque ainda não entendeu que ela está seguindo a vida e o jogo já acabou. Mas comenta aí o que tu acha.